No fim dos anos 70 e 80, a atriz Nádia Leaf chegou ao auge do sucesso nas novelas da Globo. Mas desde 1989, quando fez uma participação na novela Salvador da Pátria, ela se afastou dos holofotes. No entanto, o talento para as artes foi herdado pela filha de Nádia, que também seguiu como atriz. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber mais detalhes sobre a filha da atriz Nádia Leaf aqui no TV dos Famosos. Seja muito bem-vindo. A atriz Nádia Leaf começou a carreira ainda na infância, em 1968, na TV Excelsior. Ela chegou a Globo depois de 10 anos, em 1978, quando fez a primeira novela do autor, Silvio de Abreu, Pecado Rasgado. Nos anos seguintes, participou de folhetins como Pai-Herói e Chega Mais. Em 1981, Nádia integrou o elenco de Brilhante, a sua última novela completa na emissora carioca. No total, a atriz tem no currículo 19 novelas, 11 filmes e uma temporada como apresentadora do Globo de Ouro. Mas a presença de Nádia Leaf nas telinhas foi reduzindo. Segundo ela, o motivo foi a maternidade. De 1977 a 1980, ela conheceu seu primeiro marido, o também ator Ney Santana, com quem teve a filha Talita. Em 1981, ela se casou novamente com o economista Marco Polo, com quem teve o Rodrigo. Fora da TV, atuou como produtora teatral e microempresária. Sou do tempo em que atuar dava mais prazer que dinheiro, disse ela. A primogênita de Nádia, a Talita Leaf, hoje tem 46 anos de idade. Ela é neta do cineasta Nelson Pereira dos Santos e também seguiu carreira de atriz. A filha de Nádia Leaf é conhecida do grande público quando participou do Big Brother Brasil 8, exibido em 2008. No entanto, ela só conseguiu a sua grande oportunidade para estrear como atriz nas novelas da Globo em 2015, no remake de Guerra dos Sexos. Na trama, ela interpretou a Lucy Lennie, a secretária do personagem de Tony Ramos. Na época, Nádia revelou sua felicidade pela conquista da herdeira. A minha história hoje é estar aqui, como mãe da Talita, o que me enche de orgulho. Esse é o momento da Talita. Ela foi discriminada por ser ex-BBB, mas agora vai poder mostrar o grande talento que ela tem. Justificou a mãe coruja. Nádia Leaf também falou sobre a possibilidade de fazer uma dobradinha com a filha nas telinhas. Sinto saudades de voltar. Vou sentir eternamente. Quem sabe um dia não rola. Acho que na vida nada é impossível. A gente só não pode atropelar as coisas. Disse a atriz. Quando Talita estava gravando Guerra dos Sexos, a mãe coruja chegou a visitar a filha nos bastidores. É um prazer imenso estar aqui. Queria ter vindo antes. Tinha que participar um pouco dessa alegria da minha filha. Realmente, ela está muito feliz. E é gostoso estar aqui compartilhando isso com ela. Disse Nádia. Mas a atriz também aproveitou para matar as saudades de colegas de profissão. Como Glória Fires e o diretor Jorge Fernando. Já falecido. Tudo aqui mexe comigo. O ambiente, as pessoas, as lembranças. Contou ela. Bom, mas me conta aqui nos comentários. Você se lembra da atriz Nádia Leaf? E você sabia que a Talita era a filha dela? Bom, já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho